E aí galera, Akalivex aqui com mais um vídeo de Battlefield 4. Bom, esse jogo eu continuo apanhando muito, mas estamos aqui para isso, treinar e tentar melhorar essa pontaria horrível que eu tenho, pelo amor de Deus, onde foi que eu aprendi a ser tão ruim assim. Quad, eu até que vou melhorar, mas em Battlefield o jogo é muito bom, é muito louco esse tipo de simulação mais real, mas dificulta muito, olha a dificuldade aí para mirar. É que eu acertei bem, mas foi um bom tempo pensando para onde mirar. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos com alguns frags feitos por mim aí durante algumas partidas de Battlefield. Para quem ainda não conhece a fanpage do canal, dá uma passadinha lá, é o www.facebook.com.br Akalivex1, onde você vai ter todo o conteúdo do canal, conteúdo dos meus parceiros e também muita notícia de games, muito bacana mesmo. Aproveito para convidar todos vocês para conhecer o meu canal secundário, ele foi desenvolvido com uma parceria, entre uma parceria minha e de um grande amigo meu que é o A2R, dá uma passadinha lá, o canal é o Insane Mood, eu vou deixar aí para vocês na descrição do vídeo o link do canal para vocês darem uma olhadinha. E também aproveito para passar na fanpage desse novo canal, do meu canal secundário que é o www.facebook.com.br Insane Mood 1, tem muita coisa bacana, garantida, muitas risadas e muita diversão. Eu vou ficando por aqui, deixo de fundo essa gameplay para vocês, não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário e favoritar para ajudar aí para fazer esse vídeo bombar aí no YouTube. Um grande abraço a todos, eu fui, falou! E aí Um grande abraço a todos, eu fui, falou! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL